Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. O relatório de bauneabilidade da FEPAM divulgado na última sexta-feira, informa que as praias do loteamento pontal e da praia junto ao camping dos Pinheirais estão em condições próprias para banho. No loteamento pontal, o resultado da análise foi de 33 Esqueria coli por 100 ml de água e na praia junto ao camping dos Pinheirais, o resultado foi de 22 Esqueria coli por 100 ml de água. Em tapes ainda, a FEPAM analisa também a quantidade de cianobactérias, que nas últimas cinco semanas tem apresentado resultado zero nos pontos de coleta. A cianobactéria é aquela conhecida como alga, que deixa a lagoa com tom verde em determinadas épocas do ano. O relatório indica ainda que apenas três praias gaúchas das analisadas pela entidade estão em próprias para banho, uma no litoral médio e outras duas no Guaíba. Música 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 Música